Esse aplicativo também está pagando e pagando muito bem. Bem-vindo à aula 2 do segundo aplicativo, o FreeCache. Ele é muito semelhante ao aplicativo Caching do outro vídeo. Porém, esse tem algumas coisas diferentes, como os próprios valores e também esse está disponível para iPhone, Windows, todo o que tem no navegador, Mac e tudo mais. O primeiro passo é você criar uma conta no aplicativo, clicando no botão Sig Up. Lembrando que ele, como eu disse, ele é aplicativo e também ele é um site. Então, você pode ir pelo aplicativo ou pelo site, aqui eu estou com o aplicativo. Aí você seleciona uma das opções, Sig Up with Google, Stream ou E-mail. Eu vou conectar a minha conta aqui agora, só um minuto. Pronto, conectei. É uma conta nova, como você pode ver, está zerado. O primeiro passo é você pegar o seu bônus de referência, tá? Você vai clicar aqui nesses três tracinhos, está quase invisível no canto esquerdo. E aí você vai em bônus de registro, ganha até 250 reais. Aí você clica aqui, onde tem um coisinho de passe. E você vai digitar, ganhe agora, tudo junto, sem espaço no final. E aí você clica em abrir caixa. Colocou ganhei agora. E aí ele vai gerar um bônus, que pode ser... No meu caso, eu ganhei só 5 centavos. Mas você pode ganhar mais. Então, a cada 48 horas, você pode gerar aqui novamente. Dessa vez eu ganhei só 5 centavos. 5 centavos, que são 50 moedas. Tá, 0,5. Como funciona? Aqui em cima tem as ofertas destacadas. Ou seja, servidores que pagam bem, ou servidores que também não pagam bem. E como funciona? Lembrando, é a mesma regra aqui para todos os aplicativos. Você só vai ganhar se for a primeira vez que o aplicativo está no seu celular. Então, supor que esse Paramount aqui, você já teve ele. Então, não vai pagar porque você já teve. É para usuários novos. Aqui no caso do Paramount, eles estão pedindo para baixar e fazer uma avaliação, usar os 7 dias gratuitos. Então, você vai assistir 7 dias de filmes e séries e tudo mais. E ainda vai ganhar as 2.457 moedas. Eu não vou fazer aqui esse agora, porque eu já fiz o do Paramount, que é a minha outra conta. Essa aqui não é a minha conta oficial. Eu só baixei do zero para mostrar para vocês. E aqui tem os outros servidores. Você vai escolher o servidor que está pagando mais. É igual os outros aplicativos que eu já tenho os vídeos ensinando. Igual o Caching e tudo mais. Aqui, por exemplo, o Kawai. Está pedindo só para baixar o Kawai e voltar no dia seguinte. Porém, se você já teve o Kawai no seu celular, não vai pagar. Alguns aplicativos são apenas para downloads. Outros são para chegar em um determinado nível de jogo. Outros, criar uma conta com bancos e tudo mais. Esse CISO, abaixe o aplicativo e use por alguns minutos. Você vai ganhar 26 moedas. Vamos pegar o Mafia City de exemplo. Que está pagando bastante. O close oferta já foi cancelado. Olha aqui. Alcance o nível 3 mansão. Quando eu alcançar o nível 3, eu já ganhei 45 moedas. Baixando o jogo. Quando eu alcançar o nível 5, mais 64. Desbloquear dois bebês, mais 158. Até 25 mil moedas aqui. Então, somando tudo, são 44 reais. Então, você vai ganhar dinheiro para jogar joguinho. Então, alguns você tem que baixar o jogo. Outros, você tem que estar realizando algumas tarefas. Como criar conta em banco e tudo mais. E sempre lembre da regra. Se já teve o aplicativo ou o jogo no seu celular, não vai acontecer. E esse aqui tem outras opções de saque. Diferente dos outros. Esse você pode sacar Paypal, Bitcoin, Stake, Ethereum, Litecoin, Google Play, Amazon, Visa. Esse tem vários outros métodos aqui de ganhar dinheiro. Desculpa, de receber dinheiro. Roblox, CSGO, Fortnite, League of Legends, Valorant. Então, você pode ganhar dinheiro. Caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, os links estão na bio. Caso você esteja vendo por algum dos aplicativos da agência ou sites, provavelmente você já deve ter baixado o aplicativo. E em breve eu trago sacando dinheiro deste aplicativo também.